Muito boa tarde, continuamos a acompanhar este mercado à moda antiga. Estamos na 23ª edição e Oliveira das Mães recua no tempo mais de 100 anos para recriar o antigo mercado que se realizava aqui no Jardim Público, antiga Praça dos Valos. Estamos agora com o rancho folclórico do grupo musical Massinha Tenso. Temos connosco Clementina Quintinho. Antes de mais, muito boa tarde. Já marcam presença neste mercado à moda antiga há algum tempo? Desde o início. E como é que está a correr até agora? Ou pelo menos o que é que vocês têm aqui para aliciar as pessoas a passarem pela vossa... Até agora, acho que até está a correr muito bem. Portanto, nós temos a nossa compota caseira, o mel caseiro, a marmelada caseira, bolos todos eles feitos em casa. Temos as cerejas de macinhata. Olha a cereja! Porque, como sabe, há uns anos atrás, macinhata era a terra da cereja. Provavelmente não da sua altura, mas era mesmo considerada a macinhata a terra da cereja. E pronto, temos também as flores de cada um dos nossos quintais. Os animais também, os patinhos, criados também em casa de labradores. E, basicamente, o feijão, não sei se temos, costumamos ter limões, ovos, cabaças, etc. Trazem também um bocadinho de macinhata da ceixa até aqui à sede do Conselho? Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Que importância é que tem este mercado para vocês? Olha, tem um emprego muito grande, porque, além de darmos a conhecer aos mais novos, aquilo que há 100 anos era fundamental na nossa região, e era, de facto, esta vivência, que eu lembro-me, porque não sou muito nova, mas recordo-me, em criança, vir com a minha mãe ao mercado, e era exatamente, isto é o retratar desse tempo, que eu recordo com muita saudade, e que, provavelmente, os nossos antepassados transmitiram, e nós temos obrigação de transmitir àqueles que estão agora a vir. Não deixar cair esta tradição. Não deixar cair esta tradição, sem dúvida. Quer deixar uma mensagem, um convite para as pessoas passarem por cá, já vos conhecem, já sabem que vocês estão sempre aqui também. Marco, macinhata da ceixa, rancho folclórico do grupo musical macinhatense, marca sempre presença, está sempre nestes acontecimentos, e gosta de desempenhar bem a sua função e os seus trabalhos. Portanto, apareçam, venham ver a nossa tenda, venham comprar para ajudar a associação, para que ela não morra e continue cada vez a ter mais vida. Muito bem, muito obrigada Clementina Quentinho. Estamos então a acompanhar este mercado à moda antiga. Estamos aqui na tasquinha do rancho folclórico do grupo musical macinhatense. Traz um bocadinho de macinhata da ceixa até à sede do concelho, com vários produtos que também são característicos desta freguesia. Nós vamos continuar a acompanhar esta 23ª edição. Até já. Obrigada. Obrigada.